Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou responder as principais perguntas, na verdade as perguntas que mais me fazem aqui no YouTube e lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, ó, underlinebrunofotos. Cara, e só pergunta cabulosa, vocês são osso, hein? Mas aqui ó, ninguém arrega não, vou responder todas as perguntas. Mas antes de começar, eu preciso dar um recado muito importante. Dos dias 20 a 25 de janeiro, vai rolar a semana da edição de fotos. Uma semana inteira, onde eu vou te mostrar como dominar o Lightroom e o Photoshop. E como fechar seus primeiros ensaios, primeiros casamentos. E o melhor de tudo é que vai ser um conteúdo 100% online, 100% gratuito. Eu vou deixar aqui o link na descrição, você faz seu cadastro, você vai receber um e-mail de confirmação. Quando você confirmar sua inscrição, eu vou te mandar 3 presets da minha linha Premium. Então faz seu cadastro, que é gratuito, mas as vagas são limitadas. Então vamos lá começar aqui a responder as perguntas. A primeira pergunta é do Abner. Qual sua marca de equipamento preferido, lente e câmera? Eu utilizo hoje a Canon. Na verdade, eu sempre utilizei Canon, tá? Desde o começo até agora. Eu gosto muito do esquema de cores da Canon. Então não pretendo trocar. Mas eu posso sim experimentar outros equipamentos. A Sony, eu tenho curiosidade de fotografar com a Sony. Com a Nikon, que eu sei que é muito boa. Então, mas por enquanto eu estou com o Canon, beleza? O Alan perguntou, qual os programas você utiliza para a edição de fotos? Eu utilizo o Photoscape. Zoeira, galera. Eu utilizo Lightroom e Photoshop. Mas quem lembra aí do Photoscape? Cara, Photoscape é do tempo do Orkut. Se você utilizar o Photoscape para editar fotos para o Orkut, bota aqui nos comentários. Photoscape. Cara, é show de bola aquele programa. Mas eu utilizo o Photoshop e Lightroom, que são os programas mais conhecidos. E também os programas com mais recursos para edição de fotos. Pelo menos na minha opinião e na opinião da maioria, eu tenho certeza. PhotoX pergunta, como fotografar com flash, speedlight, com modificador, durante o dia e no contra-luz? A pergunta complexa, hein? Pergunta grande e complexa. Então se liga, eu tenho um vídeo aqui onde eu faço fotos criativas que eu fiz exatamente isso. Utilizei flash, speedlight durante o dia, com modificador e também no contra-luz. Eu vou deixar até o vídeo rolando aqui. E o seguinte, o segredo para você conseguir fazer isso é fotografar o pôr do sol. Porque a luz está mais fraquinha e a luz do flash, speedlight, ela consegue atingir o seu assunto principal. Mas isso cabe até um vídeo, eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, deixe aqui nos comentários. Tuca Oliveira pergunta, como deixar fotos com cores vivas e a nitidez boa? Bom, eu gosto de trabalhar a saturação das cores de forma independente. Você pode trabalhar lá no painel HSL do Lightroom. Também tem lá no Photoshop, no Camera Raw, você pode trabalhar de forma independente. Com relação a nitidez, eu posso fazer um vídeo só relacionado a nitidez. Eu já fiz um vídeo relacionado a foco e nitidez e foco estão diretamente relacionados. Você primeiro tem que ter uma foto focada. Uma foto bem focada, você vai ter aí uma foto bem nítida. E você pode utilizar o Photoshop e o Lightroom para melhorar ainda a sua nitidez. O Emerson Castro pergunta, aconselho a comprar presets? Lógico que aconselho, eu aconselho a comprar os meus presets. Inclusive, vou colocar aqui na descrição, se você quiser comprar, já clica lá, já faz a aquisição, porque está show de bola. Mas por que eu aconselho comprar presets? Primeiro, o preset é uma ótima fonte de estudo. Então, se você tem alguma pessoa como referência na edição, você compra os presets dela. Começa a estudar como que ela fez aquela edição, como que ele pensou naquele preset, naquela colorização. E você vai começar a entender melhor como que funciona o processo de edição de uma foto. E não é só aplicar o preset que a foto está resolvida. Você aplica o preset, adequa o preset à sua fotografia. Depois, refina ali para deixar a edição, para deixar a foto com a sua cara. Beto Rodrigues pergunta, quanto você ganha com fotografia por mês? E como ter uma clientela tão fiel? Já que as pessoas só me procuram porque querem fazer fotos no 0800. Vamos lá. Quanto que eu ganho por mês com fotografia? Já dizia um sábio chinês. Nunca pergunte quanto que o homem ganha, nem se a sua namorada é fiel. Brincadeiras à parte, não tem como eu dizer quanto eu ganho por mês com fotografia, porque varia muito. Por exemplo, final do ano você ganha mais porque tem mais eventos. Em janeiro, aqui onde eu moro é período de chuva, então tem menos eventos, tem menos ensaio. Então eu não costumo fazer esse cálculo mensal, eu costumo fazer o cálculo anual. E quanto que eu ganho por ano? Nem eu sei, na verdade, mas só sei que dá para viver bem de fotografia. E sobre as pessoas quererem fazer as fotos com você somente no 0800, talvez seja porque você ainda não esteja levando a fotografia tão a sério. Esteja levando a fotografia somente como hobby. E as pessoas notam isso. Quando você posta uma foto profissional, um ensaio que fez uma vez na vida, a pessoa percebe que você está levando a fotografia somente como hobby. A partir do momento que você começa a fazer trabalhos sérios, postar ensaios, postar fotos diariamente, toda semana você está fotografando em um local diferente. As pessoas veem que aquilo realmente é sua profissão, não é uma brincadeira, é aquilo que vai pagar suas contas. Então elas começam a tratar mais a sério também a sua carreira. A dica que eu dou é poste menos sua vida pessoal e poste mais sua vida profissional. Faça os seus primeiros ensaios gratuitos e depois comece a cobrar. Se você ainda não conseguiu fechar os seus ensaios, os seus primeiros ensaios, o seu primeiro casamento, se inscreve lá na semana da edição porque você vai aprender isso. Mas basicamente, se as pessoas te querem somente para fazer fotos no 0800, talvez você não esteja levando tão a sério a carreira de fotografia. DL Mobile pergunta Com quem você aprendeu a editar no Lightroom e no Photoshop? Quais foram suas maiores referências? Bom, eu sou autodidata, eu aprendi a tocar violão sozinho, cavaquinho sozinho, diversos instrumentos musicais sozinho. E não foi diferente com a fotografia, muito menos com a edição de fotos. Eu aprendi o básico vendo tutoriais no YouTube e depois fui fuçando em todos os botões do Lightroom e do Photoshop. Fui vendo o que cada botão fazia na minha foto. Realmente fui fuçando em cada função do Photoshop e do Lightroom até aprender. Lógico que isso demora um tempo de maturação, é diferente de você fazer um curso onde o cara vai te dar a lei tudo mastigado, vai te mostrar somente o que funciona. Eu demorei cerca de 4 a 5 anos me aprofundando na edição de imagens para chegar no resultado que eu tenho hoje. Então não é da noite para o dia. E as minhas maiores referências, eu vou falar as minhas maiores referências no campo da edição, tá? Da fotografia, são muitos nomes que eu ia passar o vídeo todinho falando aqui. Vamos lá, o primeiro é o Brandon Woffel, eu vou deixar aqui o Instagram dele, tá? A Liquid Verve, que esses dois aqui são americanos. O Calop, que também é um cara que faz edições incríveis. E também o Rony Garcia. Essas são as pessoas que eu acompanho e que eu acho que tem muito a agregar com a minha fotografia. A Mariana Monteiro pergunta qual a melhor forma de tratar fotos de eventos sociais, tais como festa infantil, debutante, aniversário e eventos em geral. Eu prefiro tratar esse tipo de foto no Lightroom. E utilizar o Photoshop somente para retirar algum objeto de cena, alguma coisa que esteja atrapalhando a cena, eu retiro no Photoshop. Fora isso, eu edito o resto tudo no Lightroom, porque é bem mais rápido. Quando você faz festa infantil, evento social, são muitas fotos, é diferente de um ensaio. Então eu faço uma edição de uma foto, crio um preset dessa edição e depois replico para as outras. Então esse é o processo que eu faço, que eu acho que é mais rápido e vai te fazer economizar muito tempo. E o Alisson Vieira pergunta quais lentes você recomenda para quem fotografa apenas ensaios e retratos. Bom, atualmente é o que eu estou mais fazendo, é ensaios e retratos. E eu utilizo a 50mm e a 85mm. Essas são as minhas lentes principais. Você pode arriscar também de uma 35mm, fica bem bacana para retratos. Eu não gosto, não é meu estilo. Então eu fico ali, na 50mm e na 85mm, 1.8mm, tá? Eu não preciso mais do que isso. Eu estou pensando em investir em outras lentes, tipo uma 50mm, 1.2mm, uma 85mm, 1.2mm, mas não me decidi ainda. Se eu decidi, eu trago aqui para o canal para vocês verem o resultado, beleza? Então essas foram as perguntas. Se você tem alguma pergunta para me fazer, deixe aqui na descrição sua pergunta, porque ela pode ser selecionada para um próximo vídeo. Então não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like, que é muito importante. e me segue no Instagram, que lá tem dicas exclusivas. O meu Instagram é underlinebrunofotos. Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho